Presidente Jair Bolsonaro me autorizou Talvez a resposta venha daí Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula Diz que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alves Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país